O que a gente vive aqui hoje é um momento de integração, de troca de experiência, atualização e além de ser um momento muito oportuno também de network, de relacionamento. Espero que todos possam aproveitar tudo isso. A gente está num Brasil onde lidar com o governo é muito importante. O governo é uma coisa correta hoje. Mudou o patamar de compliance nesse país. Mudou radicalmente. E eu tenho 25 anos de carreira, eu vi como é que era anos atrás e estou vivendo isso hoje. As relações são relações abertas, transparentes. E é esse Brasil que eu acredito que vai ser um Brasil muito melhor. Nada por baixo do pano. Tudo muito transparente. E essa é uma agenda que a gente tem que todos apoiar. A gente vai entrando numa lógica de delegar tanto a inteligência artificial àquilo que é do nosso dia a dia, que uma hora que você acabar a bateria do celular e a gente estiver longe de casa, a gente corre o risco de não saber voltar para casa. Então, para que a gente se vale dessas traquitanas todas? Para nos ajudar a expandir essas habilidades ou delega a elas essas habilidades? E aí, não de uma forma alarmista do futuro do trabalho, mas sim como é que a gente utiliza essa inteligência artificial a nosso favor. Transforme-se. Disso depende o sucesso de nossas empresas e, o mais importante, o atendimento das necessidades imobiliárias dos brasileiros. Assim, controlar a tecnologia ou tentar obstruí-la, o seu funcionamento de alguma maneira, é como tentar pegar água na mão. Isso é praticamente impossível. Então, a tecnologia seguirá em operação, prosperando. Esse é o recado mais especial para as meninas. Eu acho que a gente pode se posicionar. Eu acho que dá para a gente mostrar a que viemos. Mas de uma forma com muita qualidade, com muita competência. E só nós sabemos que a gente consegue mais do que dar conta deste universo e lá de fora, mas a gente sabe fazer com maestria. E muitas vezes a gente fica tão aficionado nas planilhas que esquece disso. Fica só olhando o número e esquece que esses números nada mais são do que a representação gráfica e estatística da história desses milhões de brasileiros. Então, hoje, nós não vamos falar de número. Nós vamos falar de gente. Nós vamos falar de gente.